Solidariedade que faz a diferença. Muitas famílias carentes estão precisando de apoio nesse momento de crise. E a campanha SOS Famílias do Sertão está levando ajuda às famílias mais afetadas pela pandemia no Nordeste. E já tem muita gente colaborando. Se você ainda não contribuiu, aponte agora o seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela da sua TV. Agora, se você preferir, entre no site sosfamiliasdossertão.org. Seja solidário, participe, faça sua doação e ajude a quem precisa.